Amigos do Manto Juventino, estamos aqui hoje para falar de um jogador que vestiu com muita honra, garra e dignidade essa camisa do Clube Atlético Juventus. Estamos falando de Deodoro, que nos deixou ontem e deixa muita saudade para todo o torcedor juventino. Olá amigos do Manto Juventino Juventus Atômico Amigos do Manto Juventino, foi vestindo a camisa do Juventus, geralmente a número 3, geralmente com uma faixa de capitão aqui, que Deodoro conquistou o coração e o respeito do torcedor juventino com suas atuações. O Deodoro merece uma estátua, achou um crime o Juventus não ter feito isso ainda para ele. Foram 9 anos de dedicação ao Clube Atlético Juventus e também 356 jogos com esta camisa, tornando-se o jogador que mais vezes vestiu o Manto Grenat do Clube Atlético Juventus. Mas Deodoro começou em outro clube, na Rapital, foi na Portuguesa. Deodoro foi cria da base da Lusa, atuou pela Portuguesa durante 4 anos e aí então veio se transferir e chegou ao Juventus. Deodoro também atuou com as camisas do Vasco da Gama, Guarani e Coritiba, emprestado pelo Juventus. Deodoro foi muito bem atuando como quarto zagueiro na equipe do Coxa Branca no Paraná e conquistou a bola de prata de placar como o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 78. Mas foi realmente com o Juventus que Deodoro teve mais identificação. Além de ter sido o jogador que mais vezes atuou com a camisa do Juventus, foi campeão da Taça de Prata em 1983 pelo Moleque Travesso, o título mais importante na história do clube. O Juventus representa tudo para mim. O que eu mais gostei de ter jogado foi o Juventus. Se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse voltar, eu voltaria lá. E um dos episódios mais pitorescos e que demonstram a liderança e a autoridade de Deodoro com relação aos seus companheiros aconteceu numa partida entre Coríntia e Juventus e o Covado Paulista de 1981. Esta partida aconteceu no Estádio do Pacaembu, dia 26 de julho de 1981. Depois do lançamento de Sócrates, Mário abriu o placar para o Corinthians. Depois de bela jogada de Ataliba, cruzamento que Geraldão não desperdiça e o Juventus empata o jogo. E o Zenon recupera essa bola no meio do campo. O Corinthians arma a jogada e Sócrates coloca o Corinthians de novo na frente, 2 a 1. Depois dessa furada do Paulinho, a Taliba quase empatou de novo. Mas o empate veio com o Geraldão aos 45 do segundo tempo, muita festa dos juventinos, porque o resultado colocava o Juventus na liderança do grupo. E quando a torcida do Corinthians já estava indo embora, aconteceu aquele lance que é o motivo pelo qual estamos falando desse jogo. Tendo certeza de que o pênalti não aconteceu, os jogadores do Juventus não permitem que a cobrança seja feita. Reparei que o camisa 3 aí no lance com a faixa de capitão é o Deodoro, que acenda freneticamente para não bater, não vai bater. Até o Milton Neves percebeu, né? E olha só o Deodoro encostado no poste, não vai bater mesmo. Ele não vai sair dali. E o juiz, o que o juiz vai resolver? Então, o jogo foi encerrado desse jeito, sem a cobrança do pênalti. O tribunal aqui decide. O que os jogadores do Juventus lhe falaram? Eles se recusaram a posicionar para a cobrança. Você esperou o tempo regulamentar de quanto? Cinco minutos e agora o tribunal é que vai decidir. O juiz jogou a responsabilidade, a decisão, para o Tribunal de Justiça Desportiva, que acabou dando a vitória ao Corinthians. Mas, para os anais, para a história do Campeonato Paulista, nos registros oficiais, acabou ficando mesmo um empate por 2 a 2. Assim que aparece, por exemplo, no livro da história da Federação Paulista de Futebol. E você confere aí o print, a foto da página do livro. Amigos do Mato Juventino, então, hoje nós contamos um pouquinho da história de Deodoro com a camisa do Juventus. Homenageando esse que foi o jogador que mais vezes vestiu essa camisa ao longo dos 100 anos de história do Clube Atlético Juventus. Deodoro, que sempre foi um grande amigo da nossa página também, nosso amigo com quem nós tínhamos sempre contato. Deodoro também sempre deixava mensagens, comentários nos nossos posts, nas redes sociais. A última mensagem que ele deixou foi uma mensagem de parabéns, de feliz aniversário para o Sérgio Soares, treinador do Juventus, ex-treinador do Juventus, ex-jogador do Juventus, que também foi comandado por ele quando o Deodoro foi técnico do Juventus após encerrar sua carreira. Então, ele mandou essa mensagem, mandou essa mensagem no dia 12, agora no mês de janeiro, mostrando assim como era uma pessoa carinhosa, gentil e educada, elegante com seus ex-companheiros que tratavam com muito carinho. O Bizi também jogou tanto tempo com o Deodoro, também foi um de seus grandes amigos aqui no futebol, aqui no Juventus. É isso aí, hoje então homenageamos Deodoro, e se você gosta do nosso canal, gosta de acompanhar essas histórias do Clube Atlético Juventus, nós vamos sempre buscar conteúdos interessantes para você, e aqui fica a nossa lembrança e a nossa homenagem a esse grande jogador que nos deixou ontem. Muito obrigado a todos vocês, a gente se vê na próxima semana. Valeu! Obrigado!